Você lembra da menina do meme? É uma perca de tempo? Se você não lembra dela, dá só uma olhadinha no vídeo. O que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perca de tempo. Agora você lembra, não lembra? Não. Depois de quase 5 anos, como será que ela tá hoje em dia? Eu encontrei a menina do vídeo e eu vou te mostrar como é que ela tá nos dias de hoje. Ficou curioso? Então continua aí pra você saber como está a menina do meme. Fala seus virgens! Tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Que demais! Seguinte mano, vai deixando seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Já se inscreve aqui no canal pra gente bater a nova meta de 6 mil inscritos? Falta bem pouquinho, cara. Então, bora pro vídeo. Durante uma manifestação em 2013, lá em Teresina, uma garotinha chamou a atenção de uma repórter da TV Brasil. A garotinha estava participando da manifestação junto com a sua tia. A repórter resolveu entrevistá-la e perguntar o seguinte, abre aspas. O que você acha desse povo todo reunido aqui? A menina responde dizendo que é uma perca de tempo. A repórter fica até surpresa com a resposta da menina. Dá só uma olhadinha no vídeo completo. E por acaso essa menina do vídeo tava errada? Depois da manifestação em 2013, o povo reelegeu a Dilma no ano seguinte. Se você não sabe o nome da menina, o nome dela é Ana Luíza. E o vídeo dela foi feito em junho de 2013. Mas só veio bombar na internet em novembro de 2014. Mas como será que ela tá nos dias de hoje? Você aí deve tá curioso, não tá? Calma aí que eu vou te mostrar e te falar como é que ela tá hoje em dia. Eu peguei o nome da garota, que é Ana Luíza, e fui no Instagram. Resolvi dar uma pesquisada e muitos perfis apareceram. Depois de eu clicar em vários perfis, eu acabei encontrando a garota do vídeo. Mas o seu Instagram, infelizmente, está privado. Mas pra você ter uma noção de como ela está hoje em dia, é só você olhar a foto do perfil dela. Já dá pra ter uma noção de como ela está nos dias atuais. É verdade. E dá pra perceber que ela cresceu bastante, cara. Pois o vídeo foi gravado em 2013. Se você quer seguir ela, o link do Instagram dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Segue ela, cara. Vai que ela te aceita lá. Aí você vai poder ver mais fotos dela. Este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet. Firenet é seu provedor de internet. Banda larga com qualidade. E ainda é autorizado pela Anatel. Solicite já a sua instalação. 8-9-3-3-90-4-9. Firenet, seu provedor de internet. Banda larga com qualidade. Manutenções em computadores, notebooks, impressoras. Tudo isso você encontra na Infordunas Informáticas. Além disso tudo, você encontra assistência técnica especializada. Entre em contato e confira mais dos produtos da Infordunas Informática. 9-8-5-6-70-80. Infordunas, assistência técnica especializada. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, se inscreve no canal. Não custa nada, cara. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.